Uma explosão de sabores Sejam muito bem-vindos ao lugar mais mágico do mundo Assista esse vídeo até o final porque eu vou te contar o que ninguém te conta sobre a Digi Fomos para o Magic Kingdom de carro, e o estacionamento custou 25 dólares E dessa vez, ao invés de irmos de monorail, que é um trenzinho que nos leva até os parques Fomos de ferry boat, uma experiência à parte por sinal Baby! Magic Kingdom! Mô, mostra o seu look aí pessoal Irado Irado Pessoal, esse foi o cartãozinho com o meu nome Cada um pegou um Mô, mostra o seu cartãozinho Ó pessoal, essa parte aqui ó Vem aqui tirar sua foto, eu e o Nicolas já garantimos a nossa Gente ó, diferente do Universal, aqui tem em vários idiomas diferentes A gente vai garantir o nosso aqui É, o mapinha, olha só gente O mapa do parque português Tudo em português, então assim ó, não tem erro, não tem como se perder Entramos aqui na lojinha para pegar os bottoms Hoje o único que estava disponível era esse né É, como essa loja é maior, ela falou que entra muita gente, então acaba saindo rápido É A gente vai procurar outros depois em outras lojinhas Esse daqui é o do Felizes para 100 É o mesmo que a gente pegou na nossa lua de mel É verdade Mas quando a gente continua casado, obviamente, ainda serve pra gente E a gente faz 5 anos amanhã 5 anos amanhã, então faz todo sentido Faz todo sentido A lojinha que nós entramos para pegar os bottoms é logo aqui no início, ó Entramos no parque, daqui na entrada E já viemos nessa lojinha aqui que eu vou mostrar para vocês a fachada dela Pessoal, estamos aqui na Main Street Eu e meu amorzão Olha só gente, olha o castelão, olha o castelão ali no fundo Gente, quando nós viemos aqui em 2017 A gente veio num dia que o parque fechava cedo Então a gente pegou o parque bem, bem vazio Sem ninguém atrás da gente na foto Vou colocar a foto aí para vocês verem O parque estava super vazio, estava maravilhoso, por sinal Mas fechou mais cedo e não teve aqueles fogos à noite Hoje que é um dia que o parque fecha mais tarde Tem o show de fogos à noite Então é um dia que o parque está super, super lotado Então vocês podem ver, olha só Em volta da gente, pelo parque, parece que está vazio Mas para lá está com muita gente Mas é maravilhoso, porque a Disney é maravilhosa Com gente sem gente, vazio Enfim gente, isso aqui é incrível, vamos curtir E aí E aí E aí E aí E aí Ó pessoal, estamos aqui na barraquinha de pipoca Eu queria mostrar para vocês Se você quiser uma pipoquinha É 5,50 dólares Mas se você quiser no refil, sabe? Se você quiser no potinho que é refil, 13 dólares Vamos no zubalde de pipoca Que é refil E para encher esse refil, quanto bem? 2,25 dólares 2,25 dólares para encher esse refil E até a garrafa também, ó Edição especial Ai meu amor, que linda Descantando a gente Gente, irado, irado Top amor O potinho também é personalizado E você pode ficar usando sempre que vier Hummm E a potinha é muito boa É Ó gente, aqui no mapinha Dá para ver que o parque é bem grandão E ele é dividido por áreas Então assim, tem a Tomorrow Lane Que é essa parte aqui onde a gente está agora Que é como se fosse futuro Então é tudo muito espacial Porque essa decoração assim Ela é mais futurística, né? Futurista, exatamente Aí tem a Space Mountain Essa é a mais top, né amor? A Space Mountain é uma montanha russa dentro do escuro Como se tivesse uma nave espacial No meio das estrelas, das galáxias Ah, irado É uma das melhores Na verdade, acho que é o nosso favorito aqui É, aqui da Disney É Aqui do Magic Kingdom essa é a melhor Fantasyland Tem Adventureland Que tem os piratas Os piratas do Caribe A Main Street que é a principal, tá vendo? Então só para vocês terem uma noção Aqui fica o castelo A Tomorrowland fica aqui no lado direito do castelo Tá vendo? Frontierland Então aqui é só para vocês terem uma noção De como que esse parque é grande Essa é a atração que a gente vai agora Space Mountain Só que está com 50 minutos de espera Como o parque está bem cheio hoje A gente vai esperar os 50 minutos Mesmo assim para a gente curtir Essa montanha russa no escuro que é irada Quando você vier para o parque e estiver bem cheio Vale a pena você decidir Onde você deve gastar seu tempo Sabe? Às vezes você gasta seu tempo andando Quando você poderia estar esperando uma atração maneira para você ir Acabamos de sair aqui da Space Mountain Gente Iradíssima, né amor? Que demais A gente não lembrava que ela era tão radical, né? Ela era bem radical Eu achava que ela era mais tranquila Mas cheguei ali e fui impactada E o fato dela ser toda no escuro, gente É como se estivesse no meio do espaço mesmo No meio das estrelas, das constelações Você vê o céu como se fosse céu estrelar Então você não consegue prender o que vai acontecer E isso acho que é o mais irado, né amor? É, o mais legal dessa é isso É o fato de você ser pego de surpresa ali no escuro E o próximo movimento Que vale super a pena, gente Acho que uma das melhores aqui do Magic Kingdom, sem dúvida Coloca aí no seu roteiro Space Mountain Top demais Tem algumas lojinhas assim, ó Que vendem as orelhinhas aqui Deixa eu comparar preço Porque esse daqui, ó Tem bem parecido no Walmart Quanto que tá aqui esse boné, amor? Você consegue checar pra mim? 5 dólares 5? 25 Tá 25, gente No Walmart ele tá 14 dólares Então assim, vale a pena esse aqui no Walmart Mas vamos ver as orelhinhas Porque no Walmart não tem muita opção de orelhinha Aqui eu tô na parte do Tomorrowland E tem essas opções de orelhinhas Tá vendo? Mas parece que é mais tipo Halloween ainda, sabe? E esse daqui é o mais bonitinho daqui Assim, mas não gostei de nenhum por enquanto Ah, tem outras aqui, gente Olha que fofo do Donalds Uma gracinha 35 Olha esse aqui, gente Esse daqui é bonitinho porque vai com qualquer look, né? Ó, todas essas orelhinhas do lado de cá Elas custam 34 dólares, tá vendo? Olha eu ali novamente Então, essa aqui tem uma idêntica no Walmart Na verdade, idêntica a essa aqui Por 12 dólares Eu não comprei ontem porque eu achei que Que aqui no parque fosse ter mais variedade Mas acho que eu tô vendo são essas, ó Música 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 Então agora a gente tá aqui na fila Até dei uma sentada aqui, né? A gente tá aqui na fila Porque a gente vai garantir a nossa Música Quem te conta sobre a Disney é que aqui é um lugar onde você vai encontrar muita diversão Mas felicidade e diversão são duas coisas completamente diferentes E a boa notícia é que se você está procurando por felicidade Você não precisa vir pra Disney Muito menos pegar um avião pra isso A felicidade, ela está mais perto do que você imagina A verdadeira felicidade você só encontra em Jesus A felicidade é uma pessoa Então não adianta você pegar um avião Viajar até mesmo pra aquele lugar que você acha que é o lugar mais feliz do mundo Aqui pode ser um lugar muito divertido Mas a felicidade tem um nome E o seu nome é Jesus E eu quero mostrar pra vocês que hoje é um dia que o parque tá bem cheio Gente, a gente tá aqui em plena quarta-feira Tem noivinha Tem tudo aqui, gente Hoje tá bem cheio o parque Gente, essa daqui é a Splash Mountain Vocês vão saber porque Splash Mountain já já Estamos aqui na Splash Mountain Top demais, gente Olha o que a gente tá por vir Deixa eu botar aqui pra proteger meu cabelo Vamos nos proteger dessa água que não tá tão sol, gente É agora, hein? É agora, hein? Tem gente que vem atrás já desesperado É agora já? É Por enquanto foi só a prévia Por enquanto foi só a prévia Ah, top! Top demais, gente Gente, o que vocês acharam? Top! Gente do céu, meu coração é muito grande Muito bom! Olha aqui a cara toda molhada Uma dica extra é, ó Traga uma capinha Compre no Walmart, né? Que vale mais a pena Pra você não se molhar nesses brinquedos aqui Porque em dias que não tá sol Não vale a pena ficar passando frio, né amor? Ah, pessoal! A gente ia aqui na Big Thunder Mountain Mas tá fechado, eu acho Mãe, será que fecharam só pra gente ir? Aham O exercício tava bom, olha Estamos aqui agora na fila da mansão mal assombrada Eita! E aqui na fila já tem distração, ó Ali você consegue interagir Vai colocando a mãozinha Os instrumentos vão tocando Olha só, gente Misericórdia Olha isso, gente Ali, ó Tem um cara ali deitado Gente Olha só Aqui tem um cemitério Olha isso, gente Eu ia ficar chorando Mãe Ela tem todo esse clima de mistério, assim De morte, de cemitério, essas coisas É uma atração muito divertida, muito legal Vale a pena É, eu vou tentar mostrar pra você Agora nós vamos, ó Gente, agora vamos curtir a mansão mal assombrada Ai, gente Acabamos de sair da mansão mal assombrada Vocês puderam ver aí alguns takes Gente, eu lembrava que ela era mais divertida A lembrança que eu tinha dela era que era uma atração mais divertida Você senta naquele carrinho, né? E vai andando pela mansão Então é um passeio pela mansão mal assombrada Mas não tem diversão e adrenalina Eu tinha uma lembrança diferente dela Vale a pena você dar uma olhada pra ver se é isso que você tá esperando Antes de você esperar, sei lá, horas Dependendo da fila, não recomendo Se tiver uma fila muito grande, vai em outros brinquedos mais divertidos Mas se a fila tiver aí 40 minutos Eu acho que vale a pena esperar Vou passar aqui pra vocês o preço do Mickey Ice Cream Bar Ele tá R$6,25 O quanto você quer? Ah, vou deixar você escolher Ah, eu acho que é mais interessante esses um fila É, a gente já comeu os dois, né? Mickey Ice Cream Sandwich E o outro é o Mickey Ice Cream Bar R$6,25 independente de qual você escolher Vou mostrar pra vocês que esse aqui é um sanduichão mesmo Ai, gente Ó, pessoal O Mickey Sandwich Bar Ó Mordeu a orelha do Mickey Ó o sanduich Tá bom, né? Tá bom, né? Olha lá os fogos Uma explosão de sabores Já já o show de fogos vai começar e eu vou mostrar pra vocês Gente, é como se fosse um cookie com sorvete dentro, né? Né? Esse é o sabor Muito bom Muito bom, né? Gostoso É uma princesa lá na canela, ó Música Estamos aqui aguardando o show de fogos começar Vou mostrar pra vocês alguns takes do show de fogos aqui da Disney Música Música Muito top, né, amor? Muito top Espero que vocês tenham gostado de conhecer e desfrutar do Magic Kingdom junto comigo Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal Um grande beijo e até a próxima